Melo amor de Allah, Israel, deixa ao menos eu evacuar os meus civis! Civis? Você quis dizer terroristas! Ih, Caissier, dois tentes, a tua cria ali, meu irmão, vai deixar esse moleque aí fazer essas horas todas? Relax, Brasil, já estou levando o meu porte-aviões para lá! Nada melhor do que democracy pelos céus e pelas águas! Ah, tu não vai levar a sério, então eu vou! Seguinte, rapaziada, votação aqui! Vamos ter que criar um corredor humanitário para ajudar essa galera de Gaza! Quem está dentro? Oh, de acordo! Bolsambique também! Uau, Brasil, que administrativa! Você se superou, mon ami! Puxa saco! Suíça também apoia! Maravilha, quem mais? Reino Unido não votou! Estou fazendo chá, depois eu voto! Ah, tá, é... Rússia? Sem tempo, moi brato! Já estou ocupado com outra guerra! Ah, blá! Maravilha, ó! Temos 12 votos a favor, rapaziada! Já podemos fazer um corredor e ajudar essa galera de Gaza! Ah, ah, ah! Você esqueceu de mim, Brasil! Tá, States, tu votou contra, parabéns! Mas a gente já é maioria, então nesse caso... Neste caso, eu tenho o poder de vintar qualquer decisão, Brasil! E esta votação está encerrada! Rapaz, mas não defende a democracia, é ele? Que absurdo! Ah, ótima jogada! Estados Unidos está corretíssimo! Ha! Bagpuller! Pois eu exijo uma reunião de emergência da Assembleia Geral! What? Verdade! E regras de Assembleia Geral são diferentes! Sinaí está dentro! Whatever! Vocês nunca conseguirão juntar uma maioria para... Opa, já temos apoio de mais de 50 países! What the fuck? Está na hora de acabar com essa democracia de fachada dos estates e ajudar o povo palestino! Bora, rapaziada, que é pra hoje! Bora, bora, bora! Ah, chucar no Brasil! Isso aí, bati! E pra cima deles! Ah, muito bom, Brasil! Uma verdadeira... Pela boca, França! Vocês estão ficando malucos! Têm noção do quanto de money eu estou investindo nesta guerra? Ah, então você admite que está mais interessado na guerra? Ah, vamos lá, vai! É um bom negócio! Você tem que admitir! Espera aí! Se está mandando tanto dinheiro pra Israel, onde é que está o meu dinheiro? Ah, veja, Ucrânia, nós tivemos ótimos momentos juntos, mas eu acho que é melhor cada um seguir com as suas guerras! O quê? Não é você, Ucrânia! O problema... O problema é você mesmo, já é um caso perdido, ok? Sorry! Eu espero que entenda! Caralho, rapaz! Eu quero a porra do dinheiro, irmão! Vai tomar no cu, rapaz! Eu tenho que dar 3 mil a mano pros caras, rapaz! Porra, tu tá maluco, porra! Vai tomar no cu, rapaz! Como... Não fode, rapaz! Como é que tu pega o bagulho e o gajo que pegou hoje que... Vai tomar no cu, porra! Ai, mas eu tenho que dar 3 mil pros caras! E eu faço o quê? Falo que me derramei igual tu? Não fode, caralho! Ô, merda, que tu me arrumou, menor! Menor, tu arrumou um inimigo! Um inimigo!